Eu posso fazer uma pergunta pra você? Cuidado, hein? Eu tenho muito medo de perguntas. Mas pode fazer. Posso? Pode. Como vai você? Essa pode, tranquilamente. Eu preciso saber da sua vida Peça alguém pra me contar sobre o seu dia A noite é seu e eu queria Só saber Como vai você? Que já modificou a minha vida Razão da minha paz já esquecida Não sei se gosto mais de mim Ou de você Vem Que eu sei que te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você? Como vai você? Tô melhor agora Também Ganha assim no saxofone só Esse cara é sensacional Ele é Que eu sei que te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz A mão lá no céu De um lado pro outro Todo mundo assim, ó Vem Que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você? Eu só quero amanhecer ao seu redor 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 Eu só quero amanhecer ao seu redor